E aí galera, boa noite, boa noite, estamos aqui na Suíça, são 19 horas, dia 11 de fevereiro de 2015, olha a neve aí, começou a nevar forte, muito chique, daqui a pouco está tudo branquinho, até amanhã cedo essa idade está com uns 60 centímetros de neve aí, se ela permanecer nessa força aí, vai longe hein. Ela brilha de noite, essa neve aqui ela é muito, muito diferente, ela tem um brilho, conforme bate a luz, ela vai brilhando, fica bem brilhenta, ela reflete a luz nela, porque são aqueles floquinhos cristalizados, sabe, na verdade todos eles são, mas isso aí é... A mulher está dormindo ali no carro, olha como vem os flocos fortes. Vou pegar aqui por dentro da florestinha, que fica mais chique e bacanizado para filmar, vocês vão ver, olha como fica cristalizado, muito legal. É bem... Bem surreal, como dizem, eles vêm na gente assim, os floquinhos, parece que... parece bichinho, muito legal. Para mim isso tudo é novidade também, viu gente, aqui na Suíça. O que eu via de neve mesmo, mais assim, que a gente quase não podia rodar muito, era quando eu viajava para o Chile, porque... Lá tinha as restrições, né, daí... Quando fazia muita neve assim, eles não deixavam subir a cordilheira, essas coisas aí. Peguei poucas vezes também a neve para lá. Então para mim é tudo encantador, muito bonito, eu gosto, chique. Está a temperatura de menos um grau. Galera, eu nunca peço nada para vocês aí. Eu queria pedir a galera aí assistir um videozinho que eu vou fazer amanhã. É um comercial da Sontra, né? Os que me acompanham no canal sabem que a Sontra Cargo está patrocinando o meu canal. E eu queria pedir, né, nunca peço para assistir vídeo, nunca peço curtida, nada, mas em especial dessa vez aí... É... Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no vídeo. O vídeo é 30 segundos. Quem me acompanha no canal, quem gosta dos que eu faço, quem acha que eu sou humilde em alguma coisa, que eu acho que sou normal qualquer um, dá uma olhadinha no vídeo amanhã. Eu vou fazer um videozinho bacana. Daí eu vou fazer uma... Uma edição e colocar o vídeo deles e o texto embaixo. Para o pessoal conhecer mais, os companheiros na estrada aí, o pessoal que tem familiares que são caminhoneiros, sobrinhos, tio. Até mesmo a gurizada que está se inteirando dos fretes, saber o valor dos fretes. É legal, vocês vão ver que é como se fosse um joguinho. Vocês vão achar super interessante para vocês mapear mais aonde... Os lugares que tem mais fretes, os lugares que tem menos fretes. Isso é legal, é legal. Você fica sabendo, você fica... É uma pessoa que fica informada e fica... É... Atualizado. Porque você ser caminhoneiro, é você estar por dentro. Está por dentro tudo. Às vezes você ser caminhoneiro, você não se meter na estrada. Você não saber nem como é que faz para arrumar um frete. Não saber quanto é que está o valor de um frete de tal lugar para tal lugar. Essas coisas erradas. E... E outra, né? Os parceiros que realmente utilizam o aplicativo. Ou até que utilizam outros aplicativos. Dá uma olhadinha no som também para vocês verem. Que tem um diferencial muito grande aí da concorrência. E eu acredito que a maioria vai gostar. E vai acabar se integrando aí. Vai migrar para o aplicativo da Sontra. Eu estou realmente fazendo propaganda. Certo? A Sontra está... É... Arcando com as despesas minhas de internet. E... Me dá um... Paga um pouquinho a mais ali para mim. Deposita na minha conta o custo. E eu acho que é justo, né? Pô. Eu acho que é justo. A gente faz tanta coisa assim. E já que eu estou fazendo esses vídeos aí. Não custa ganhar um pouquinho. O que vocês acham? Estou errado? É uma propaganda. É uma propaganda. Então... Eles... Me acharam. Me abordaram. Sugeriram que se eu queria fazer propaganda. Coisa e tal. Eu falava. Eu quero. Eles falavam. A gente paga um pouco aí para você. Coisa e tal. Fazemos um contratinho. E eu falei. Beleza. Ótimo. Para mim fica bom demais, né? Uma despesinha a menos que eu tenho. Uma internet. Não é lá grandes coisas. É um... Um valor... É... Digamos aí. É baixo, né? Não é um valor significativo e tal. Para... Mas é um começo. Então peço amanhã aí. Pessoal que curta os meus vídeos. Que curta os meus bate-papos. Que curta os meus conselhos. Que já ajudei. Que já... Te ajudo. Dá uma olhadinha no vídeo. É... Da Sontra Cargo. Que é o patrocinador de Hardboard. Eu vou especificar aí embaixo. Vou pôr um texto. É... Com todas... A... A especificação técnica do aplicativo. O que que faz. Para baixar. Dá uma lida. Qualquer dúvida. Vocês perguntam. Pode entrar no site deles. Conversar. E é bom. Vocês vão estar inteirados. Vocês vão estar... É... Assuntados. As regiões que tem frete. É... O quanto tá um frete. O que que... Pode ser melhorado. Dentro do aplicativo. Eles... Tudo isso. Eles vão... Vão analisar. Se você necessariamente precisar de... Alguma ajuda. E... É legal. Você fica conhecendo... O frete da sua região. Dos seus lugares. Dá um joinha no vídeo. Amanhã dá uma olhadinha. Beleza galera? Boa noite. Fui.